Todo mundo com a mão pra cima Vamos fazer essa viagem Você nunca vai me ver sofrer Não consegue me fazer chorar Não vai E se eu disse pra te convencer Que eu nem ligava em te perder Que eu queria tudo terminar Na primeira noite eu nem liguei Aí você tava ligado no alto às horas Deu até vontade de dançar Demais Eu conheci pessoas que eu gostei Só no fim da festa eu me lembrei Que você não vinha me buscar Canta comigo no fim da noite No fim da noite que eu não quis você Que eu tinha todo o tempo pra viver Que o meu coração foi despertar A solidão A solidão Eu descobri que nada sei de mim Eu digo Eu digo não Mas eu te amo sim E sem você não sei nem me cuidar No fim da noite eu iria te ver E nos teus braços dormir E sonhar, e sonhar Meu pensamento buscando você Tudo pra me arrepender de te deixar No fim da noite, vai! No fim da noite não sei o que fazer Solte o momento Solte o momento sem nada depois E um pensamento me faz entender Que o amor da noite é o fruto de nós dois No fim da noite eu queria te ver E nos teus braços unir e sonhar Meu pensamento buscando você Tudo pra me arrepender A última na palma da mão pra acabar, vamos, João! No fim da noite não sei o que fazer Solte o momento Solte o momento sem nada, sem nada eu vou E um sentimento me faz entender Que o amor do Altas Horas São você Adriana! Muito bom! Muito lindo! Aplausos, minha vez! Obrigada, Sérgio!